Eu já pongo a caixa virando o tatrão Se apega não, malandrinha Se já põe mais esperto, hein? E malandra não se apega Não vem com essas conversas Eu sou zero sentimentos Se chona, eu só lamento Tô te avisando, bebê Pra tu não se envolver Eu sou zero sentimentos Se chona, eu só lamento Tô te avisando, bebê Pra tu não se envolver Tu ganha amor, amor é porra É só sacadão na galinha a noite toda Tu ganha amor, amor é porra É só sacadão na norrinha a noite toda Daquele jogo, vem Eu já pongo a caixa virando o tatrão Já pongo o braço dos paredão Atualizo, bebê E malandra não se apega Não vem com essas conversas Eu sou zero sentimentos Se chona, eu só lamento Tô te avisando, bebê Pra tu não se envolver Eu sou zero sentimentos Se chona, eu só lamento Tô te avisando, bebê Pra tu não se envolver Tu ganha amor, amor é porra É só sacadão na galinha a noite toda Tu ganha amor, amor é porra É só sacadão na norrinha a noite toda Hele-feu pra tu não se envolver Eu sou do Easyほe, amor é porra É per Machop, amor é porra Tô te avisando, bebê Pra tu não se envolver Tu ganha amor, amor é porra É só sacadão na norrinha a noite Bella Baby